Nervos de Aço Aconselhado por Johnson, procurou Iná para reatar, mas a insistência da moça com o casamento o fez desistir e confidenciou ao amigo. Como é que eu posso casar com ela? Ela já andou com outros. Segundo Abraham Lerre, um comerciante e frequentador da boemia de Porto Alegre, ele não casou com ela e ficou sofrendo por toda a vida. Só falava Iná para os amigos. Lerre ainda narra como Lupicínio descreveu as circunstâncias em que a composição Nervos de Aço foi concebida, que passo agora a narrar para vocês. Foi assim. Havia uma festa de navegantes. A festa de navegantes é realizada dia 2 de fevereiro e homenageia Nossa Senhora dos Navegantes, sendo a maior festa religiosa da cidade. Pois bem, nesta festa, alguém disse para o Lupi dar uma olhada numa determinada barraca. Ele foi e viu Iná sentada com o cara na maior intimidade. Aí, desesperado, saiu da festa pela Rua Voluntários da Pátria, reduto da boemia porto-alegrense, e foi parando de bar em bar e em cada um bebendo uma birita. Clameou assim até chegar no número 44. Ali ficava o cabaré Maipu, muito famoso na época. Nestes 4 quilômetros percorridos, já tinha terminado de compor a fenomenal Nervos de Aço. E cantou para a turma. Em 1947, Chico Alves grava pela Odeon a primeira canção de Lupicínio, justamente Nervos de Aço. Vamos ouvi-la em sua gravação original.